Quando falamos em átomo, a palavra átomo tem como origem a Grécia Antiga, em que um filósofo chamado Demócrito utilizou esse termo quando pensou na seguinte situação. Se você pegar um objeto e você dividir esse objeto, você terá partes cada vez menores desse objeto. Vai chegar um ponto em que você terá uma parte tão pequena que você não vai mais conseguir dividi-la? Essa parte, que não seria possível dividi-la, recebeu o nome de átomo. Hoje, na ciência, nós temos uma outra compreensão sobre o átomo. O átomo não é algo indivisível. Dentro do átomo existem partículas. Partículas como os elétrons, partículas como prótons, nêutrons. Nêutrons e prótons são formados por quarks. Você tem ainda os gluons nessa situação. O que ocorre, então? Ao longo da história da ciência, você percebe a existência de modelos atômicos. Esses modelos atômicos tinham como objetivo compreender, fornecer algum encaminhamento, algum conhecimento sobre a estrutura do átomo. Um modelo muito famoso foi o modelo atômico de Rutherford. E o modelo atômico de Rutherford, ele tem similaridade em relação ao sistema solar. Então, por exemplo, no sistema solar, nós temos o Sol, que tem uma massa muito grande, e os planetas orbitando o Sol. Hercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Esses planetas orbitam o Sol. O modelo atômico de Rutherford tem como, no núcleo, uma carga positiva e em volta do núcleo você tem os elétrons orbitando esse núcleo. A força que vai causar essa órbita é a força elétrica. Você pode utilizar a lei de Coulomb para fazer esse cálculo. E se nós analisarmos a própria figura, nós percebemos um movimento, essa figura que está nesse slide, muito semelhante com relação ao movimento dos planetas em torno do Sol. Esse modelo atômico de Rutherford, você percebe que existem várias órbitas. Nesse modelo, os elétrons estariam em algumas órbitas. Esse modelo atômico do Rutherford, ele apresenta um problema, de acordo com a física clássica. Por quê? Porque de acordo com a física clássica, qualquer carga elétrica, quando ela é acelerada, ela emite radiação eletromagnética. E já falamos em vídeo-aulas anteriores sobre as radiações eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas. O que ocorreria, então? Toda carga elétrica que acelera, ela emite radiação eletromagnética. Uma carga em movimento circular, ela está acelerando? Sim. Por quê? Porque em movimentos circulares, existe uma aceleração, sem tripetar. Imagine você um carro que faz uma rótula, mantendo o valor da velocidade constante. Então, o motorista faz uma rótula, e lá no velocímetro, ele observa que a velocidade sempre é igual a 40 km por hora. A velocidade varia em módulo? Não. Por quê? Porque a velocidade sempre tem o mesmo valor. Entretanto, a direção da velocidade é alterada. Para você alterar a velocidade, se houver uma alteração na velocidade, seja ela em módulo de direção de sentido, é necessária uma força. Vai haver uma aceleração. Então, essa aceleração, por exemplo, de um veículo realizando um movimento circular uniforme, a aceleração que existe é a aceleração sem tripetar. Uma partícula carregada, então, que realiza um movimento circular em torno de um ponto, em torno, por exemplo, de um núcleo positivo, ela está acelerando. Essa aceleração, aceleração sem tripetar. E de acordo com a física clássica, o que ocorre? Quando uma partícula está acelerando, ela emite radiação eletromagnética. O que ocorreria, então, se realmente o modelo atômico de Bohr fosse verdadeiro, totalmente verdadeiro, o que ocorreria na prática seria o seguinte. O elétron, à medida que ele vai realizando esse movimento circular, ele vai liberando ondas eletromagnéticas. Então, ele libera energia. Consequentemente, como ele libera energia, pela conservação da energia, se a energia tem que vir de algum lugar, então, o que ocorre? Ele vai perdendo energia. À medida que ele vai perdendo energia, ele vai aproximando-se do núcleo, até chegar a um ponto que ele atinge o núcleo. ocorreria, então, um colapso. Esse resultado seria uma implicação do modelo atômico de Bohr. Então, se o modelo atômico de Bohr estivesse correto nesse sentido, você tem o elétron movimento, movimentando-se em torno do núcleo, mas, à medida que ele movimenta-se, como ele está em movimento circular, ele tem uma aceleração centrípeta. Ele acelera e aí ele vai emitir ondas eletromagnéticas. Vai emitir energia na forma de ondas. O que ocorre, então? Ele vai chegar cada vez mais próximo do núcleo. Uma hora atingindo o núcleo, ocorrendo o que a gente chama de um colapso. Um resultado importante no modelo atômico de Bohr é a existência de um núcleo positivo. Então, a gente falou aqui uma limitação do modelo atômico de Bohr. Mas, anteriormente ao modelo atômico de Bohr, nós temos um modelo, que era o modelo de Thomson. Você pode encontrar isso na internet. Você encontra como modelo de pudim de passas, pudim de ameixas, em que você teria um pudim, como se fosse com cargas negativas, e as ameixas, como se fossem cargas positivas. O experimento de Rutherford, com uma fina folha de ouro, ele percebeu que, na verdade, havia um núcleo com carga positiva. Então, o resultado muito importante no modelo atômico de Bohr, o resultado correto, é que você tem um núcleo positivo. O núcleo é positivo. Aqui a gente não falou de nêutron, mas ele pensou no núcleo positivo, com carga positiva. E você tem os elétrons orbitando. Esse é o modelo atômico de Rutherford. Então, nós temos um problema. O problema é que, de acordo com a física clássica, esse elétron, à medida que ele vai orbitando, ele vai liberando radiação eletromagnética. Consequentemente, esse raio da órbita vai diminuir até colapsar o núcleo. O que ocorre, então? Nós temos um modelo posterior, de um cientista agora chamado Niels Bohr, e o Bohr vai fazendo uma primeira aproximação dessa física clássica com a física quântica. O que o Bohr afirma? O Bohr, de acordo com o modelo atômico de Bohr, ele postula que existem algumas órbitas permitidas. Então, algumas órbitas, e cada órbita equivale a um nível de energia, existem alguns níveis de energias que são permitidos. Mas o que são esses níveis de energias permitidos? São estados estacionários. O que quer dizer estados estacionários? Quero dizer o seguinte, que nesses estados em que o elétron orbita o núcleo, ele não emite radiação eletromagnética. De acordo com o Bohr, então, esse modelo atômico de Bohr, existem alguns níveis de energia que são permitidos. Nesses níveis de energia, a gente pode observar na figura, por exemplo, o elétron nesse nível. Vamos chamar de nível 1. Nesse estado, estado estacionário. Ele está no nível 1. Então, o elétron pode orbitar o núcleo nesse nível 1, mas, enquanto ele orbita no nível 1, ele não emite radiação eletromagnética. De acordo com a física clássica, se o objeto realizasse um movimento circular, ele teria uma aceleração centrípeta e, assim, ele liberaria ondas eletromagnéticas. De acordo com o modelo atômico de Bohr, alguns níveis de energia são permitidos. E nesses níveis de energia, ele orbita, mas ele não emite radiação eletromagnética. Esses níveis de energia, então, temos um primeiro nível, n igual a 1, outro nível, n igual a 2, outro nível, n igual a 3. Enquanto o elétron está em um nível, ele pode orbitar o núcleo, mas ele não emite radiação eletromagnética. O que ocorre? Esses níveis, à medida que você aumenta o número do nível, você tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4, 5, 6, 7, 8, 9. À medida que você aumenta o n, que é o número do nível, você aumenta a energia das órbitas. Então, a menor energia está no nível 1, a segunda menor no nível 2, a terceira menor no nível 3. O que ocorre, então, com o elétron? O elétron está no nível 1 ou no nível 2, no nível 3, por exemplo. Quando o elétron está no nível 1 e ele deseja ir para o nível 2, o que ocorre? Ele quer ir de um local que tem uma energia menor, porque n igual a 1 é um nível de energia com energia menor. Então, n igual a 2 é um nível de energia com energia um pouco maior do que 1. O que ocorre, então? Para o elétron sair do nível 1 e ir para o nível 2, ele tem que dar esse salto quântico, ele tem que receber energia para fazer essa transição eletrônica do nível 1 para o nível 2. Então, o que ocorre? O elétron vai receber energia e ele pode receber energia de quem? Um fóton, por exemplo, pode fornecer energia para esse elétron, que está no nível 1, para o elétron ir para o nível 2. E assim, realizar essa transição eletrônica. Quanto é a energia que o elétron precisa, por exemplo, para ir do nível 1 para o nível 2? Cada nível tem uma energia específica, uma energia associada a esse nível. Então, a energia que o elétron deve receber para que faça essa transição eletrônica é igual à diferença entre os níveis de energia. Então, se esse nível de energia 2 vale 10 e esse nível 1 vale 1, então a energia que o elétron tem que receber é igual a 9. Por quê? Porque você diminuiu, você fez a diferença entre esse nível 1, aliás, esse nível 2 e o nível 1. Então, a diferença de energia entre os níveis é a energia que o elétron tem que receber para dar esse salto, para realizar essa transição eletrônica. Ao mesmo tempo que pode ocorrer essa situação em que você tem o elétron indo de um nível menor para um nível maior, pode ocorrer o oposto. Ou seja, o elétron pode movimentar-se de um nível maior para um nível menor. Por exemplo, o elétron realizando a seguinte transição eletrônica, do estado 2 para o estado 1. Quando ele vai do estado 2 para o estado 1, ele está indo de um nível com maior energia para outro com menor energia. O que ocorreu, então, com essa diferença de energia? É por causa dessa diferença de energia, houve uma perda de energia e nessa perda de energia, então, houve uma emissão de um fóton. Vamos utilizar a conservação de energia. Pessoal, olha só, o elétron está nessa situação 2, nesse estado estacionário 2, ele vai ir para o estado estacionário 1. Então, o que vai acontecer? Ele vai liberar energia. Ele vai liberar energia na forma de um fóton. E a energia de um fóton é h vezes a frequência. A energia do fóton é exatamente igual à diferença de energia entre os níveis. Nós temos, então, duas situações. Nós temos uma situação em que ocorre uma emissão de ondas eletromagnéticas. Quando ocorre essa emissão? Quando o elétron movimenta-se desse estado com maior energia para um estado de menor energia. Ele pode ir, por exemplo, do 3 para o 2, do 3 direto para o 1. Ele não precisa ir de 1, do 3 por 2, do 2 por 1. Pode ocorrer uma situação em que vai do 5 para o 1, do 5 para o 2, depende da situação. O que é importante você compreender. Quando você tem uma radiação, por exemplo, incidindo aqui nesse átomo, você pode observar, pode ocorrer uma absorção. Quando ocorre uma absorção? Quando o elétron, por exemplo, absorve essa radiação e consegue dar um salto quântico, essa transição e consegue realizar essa transição eletrônica. Indo, por exemplo, do estado 1 para o estado 2. Isso ocorre quando ele absorve essa radiação eletromagnética. Ele pode também, dependendo da situação, ele pode emitir. Então, você teria a emissão. A emissão ocorre, por exemplo, quando você tem esse elétron em uma camada superior, em um nível de energia maior, e aí ele vai para um nível de energia menor, emitindo ondas eletromagnéticas. E a energia dessas ondas eletromagnéticas é igual à diferença de energia entre os níveis. Um resultado interessante sobre isso é o que nós chamamos de espectro de absorção e espectro de emissão. Então, observem bem essa figura. Nós temos um prisma. Nós temos três prismas, aliás, um em cada situação. Quando a luz branca, por exemplo, ela incide no prisma, ocorre o fenômeno da refração. Então, a refração ocorre, você tem uma mudança do meio de propagação, por exemplo, do ar para o vidro, um exemplo, do vidro para o ar. Então, você tem uma dupla refração aqui. Devido à refração, você consegue decompor a luz. Então, essa luz branca, ela sofre refração aqui, refração aqui. Você tem, então, a dispersão da luz. Você consegue separar, porque nós sabemos que a luz branca, você tem, ela é composta de inúmeras cores. Você tem uma quantidade muito grande de cores. A gente costuma falar em sete. vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Mas o que ocorre é que você tem uma... mudando várias tonalidades. Você pode observar aqui no espectro contínuo, por exemplo. Então, observem uma lâmpada, lâmpada incandescente, que está emitindo luz. Então, você tem a luz e você vai observar que essa luz, a gente conseguiu decompor ela, observar quais as componentes. Você tem aqui o vermelho, aranja, amarelo, verde, azul, anil. Então, o que acontece? Você tem esse espectro contínuo. A gente conseguiu analisar essa radiação que incidiu sobre o prisma. Exemplo, agora, observem em segundo exemplo. Você tem um gás quente. Então, as moléculas do gás, a energia de agitação das moléculas do gás, ela está aumentada. Você tem um aumento do grau de agitação das moléculas. O que vai acontecer? Vamos observar esse slide anterior. Nesse slide anterior, devido à agitação das moléculas, a energia térmica, alguns elétrons encontram-se em camadas superiores. E eles vão realizar um movimento agora, vão realizar uma transição eletrônica para camadas inferiores. Então, devido a esse aquecimento do gás, devido ao aquecimento do gás, o gás quente, você tem elétrons que estão em camadas com maior energia. Mas esses elétrons, eles vão realizar transições eletrônicas para camadas com menor energia. Nesse momento em que ele faz esse fenômeno, em que ocorre esse fenômeno, aliás, você tem uma liberação de ondas eletromagnéticas. Você tem uma liberação de fótons. E nós vamos analisar esses fótons. Então, um gás quente, e isso é muito importante, pessoal, porque depende de cada gás. Cada gás tem o seu espectro de emissão. O que ocorre, então, o gás quente? Você tem os elétrons nessas camadas com maior energia. À medida que eles vão diminuindo, vão realizando essas transições eletrônicas para camadas com menor energia, você tem a liberação de fótons, ondas eletromagnéticas com alguma frequência, com determinada frequência. Utilizando o prisma, nós conseguimos, então, separar essas componentes, essas ondas eletromagnéticas. E aí nós observamos que, por exemplo, para esse gás quente, ele emite essas cores, nesses riscos aqui. Esse espectro que a gente chama de espectro de linhas. Você tem essa linha, puxando aqui para um vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil. Então, percebam que esse gás quente, esse determinado gás, e é importante você analisar que cada gás terá um espectro diferente. Então, esse gás, devido a esse fenômeno quântico em que realizou-se essa transição eletrônica, ele libera fótons. Esses fótons têm uma frequência. E, a partir disso, nós conseguimos analisar o espectro de emissão. Então, dependendo de como ocorre essa transição eletrônica, nós temos o que nós chamamos de séries. Séries de Balmer, séries de Leimann. Você tem várias séries, e essas séries, elas estão relacionadas com o seguinte, com essa transição eletrônica. Há um 3 por 1, 3 por 2, 5 por 3, mas o importante é você compreender aqui que esse espectro, ele depende do gás. O gás quente. Então, esse gás quente, devido à sua agitação, devido à agitação das moléculas, ele emitiu fótons. E nós analisamos o espectro de emissão. Agora, se utilizarmos esse mesmo gás, mas esse gás estará frio agora, a agitação das moléculas, ela é menor, o que ocorre? Nós vamos, então, utilizar uma lâmpada, aqui. Essa lâmpada vai emitir ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas, elas vão passar pelo gás. Ou seja, elas vão atingir o gás. O que vai acontecer? Em algumas situações, o elétron vai absorver energia. E essa energia é suficiente para o elétron absorver uma determinada quantidade e realizar esse salto quântico, realizar essa transição eletrônica. Então, o que ocorre? Nós sabemos aqui que você tem uma quantidade de frequências muito grandes. Você tem uma quantidade de fótons associados, cada um a uma determinada frequência. O que ocorre, então? Quando você utiliza um gás frio, alguns desses fótons, eles vão fornecer energia para os elétrons. E esses elétrons, eles vão realizar um salto, que nós chamaremos aqui, salto quântico, ele vai realizar uma transição eletrônica. O que ocorre? Se o elétron absorveu, esses fótons, eles não vão mais continuar em seu movimento, pois eles foram absorvidos pelos elétrons. Então, o gás absorveu uma parte da radiação. E aí nós temos, então, nós conseguimos analisar. Se eu sei o que a lâmpada emitiu e o que eu tenho no final, eu vou conseguir analisar, conseguir compreender o que o gás absorveu. Basta eu verificar o que eu tenho no início e o que eu tenho no final. E aí, olha que interessante. O espectro de absorção, você tem o espectro de absorção, são essas linhas, eu estou utilizando o mouse aqui, essas linhas mais escuras, que representam o que? O que o gás frio absorveu. E olha que interessante, pessoal, o que ele absorveu é o que ele emitiria quando estaria aquecido. Então, se você olhar o espectro de emissão e o espectro de absorção de um gás, você consegue observar esse fato muito interessante. Então, essa região aqui, ela passou pelo gás e continua aqui desse lado, conforme o espectro contínuo. Mas algumas linhas, isso aqui representa o que eu não detectei desse lado. Então, o gás absorveu algumas linhas. Então, você tem para o mesmo gás, um espectro de emissão e um espectro de absorção. Se você utilizar o hidrogênio, é um espectro de absorção e de emissão. Se você utilizar o hélio, é outro espectro de emissão e de absorção. Quando a gente utiliza o átomo de Bohr, o átomo de Bohr, embora foi uma primeira aproximação com a física quântica, ele funciona perfeitamente para um átomo, para o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de Bohr, o raciocínio que nós utilizamos para o átomo de Bohr, ele é válido quando a gente analisa. Depois, ao longo do desenvolvimento da física quântica, houve um entendimento mais aprofundado sobre o átomo. Nós sabemos hoje, por exemplo, que em volta do núcleo, você tem primeiramente o núcleo em que você tem um próton, você tem prótons, aliás, e nêutrons. E no núcleo, você tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. No núcleo, por exemplo, se você tem prótons e nêutrons, nêutron tem carga zero. Os prótons, como não tem carga positiva, eles vão se repelir. Então, é necessária alguma força para manter eles unidos. Nesse ponto, falamos em força nuclear forte. Ela tem um alcance muito pequeno. O alcance dessa força é na região do núcleo. Em volta do núcleo, você tem elétrons. E esses elétrons encontram-se como se fosse uma nuvem. Essa é a eletrosfera em que existe uma nuvem de probabilidade de encontrar um elétron. Esse é o modelo mais atual em relação ao modelo atômico de Bohr. Embora esse raciocínio que o Bohr utiliza dessa transição eletrônica é válido. Com relação aos cálculos, é importante destacar isso. Com relação aos cálculos, não ao conceito. Ao conceito, a gente consegue explicar aqui um exemplo bem interessante que ocorre na prática. Mas com relação aos cálculos, o átomo de Bohr explica satisfatoriamente o átomo de hidrogênio. Então, nós sabemos que o hidrogênio, você tem um hidrogênio. Hidrogênio, você tem um núcleo positivo, um próton. Em volta, você tem um elétron. Esse é o átomo de hidrogênio. É o átomo mais simples que nós temos. O que o Bohr conseguiu determinar? O Bohr determinou o nível de energia para cada átomo. Para cada, aliás, para cada estado estacionado. O nível de energia para o átomo de hidrogênio, para você determinar o nível de energia, lembrando que o 1 é o nível mais baixo, para você determinar, você vai utilizar essa equação. Energia do nível, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é igual a menos 13,6n², em que n é o nível elétron-volt. Então, a nossa unidade de energia vai ser o elétron-volt. O que a gente vai fazer agora, então, é calcular os níveis de energia. Primeiro nível, basta substituir n igual a 1. Segundo nível, n igual a 2. Terceiro nível, n igual a 3. Quarto nível, n igual a 4. Quinto nível, n igual a 5. Então, o primeiro nível, menos 13,6, dividido por 1 ao quadrado. Então, o primeiro nível de energia é menos 13,6 elétron-volt. O segundo, menos 3,4. Percebam que existe uma diferença entre os níveis de energia. Energia do terceiro nível, menos 1,51. Energia do quarto nível, menos 0,85. Energia do quinto nível, menos 0,54. Você pode utilizar a energia de qualquer nível. Basta utilizar, no lugar do n, o nível que você deseja ter. Percebam também que do primeiro para o segundo nível, tem uma diferença de energia. Mas, do segundo nível para o terceiro, também tem uma diferença de energia, mas ela é menor. Do terceiro nível para o quarto nível, a diferença de energia fica ainda menor. Do quarto nível para o quinto nível, você tem uma diferença de energia ainda menor também. Então, a diferença de energia entre os níveis não é constante. O que a gente faz, então? Você pode encontrar isso, muitas vezes, você encontra isso em exercícios, questões vestibulares, por exemplo. Esse desenho que representa a energia e o nível. E esse espaçamento entre essas linhas é proporcional à diferença de energia. Então, observem, E1. E1 é energia nesse primeiro estado estacionário, menos 13,6 E. Energia no segundo estado, menos 3,4. Energia no terceiro estado, menos 1,51. Do primeiro para o segundo, você tem uma distância grande, porque você tem uma diferença de energia muito grande, é maior em relação aos outros níveis. E3, em relação às outras diferenças. E3 em relação a E2, 3,4 e 1,51. Você tem uma diferença menor do que a anterior. E assim continua. À medida que você aumenta o número de níveis, o que vai ocorrer, essas linhas vão ficar cada vez mais próximas. E, se você tem um nível muito grande, por exemplo, você quer um nível tendendo ao infinito, a energia tende a zero. Então, quanto maior o nível, a energia vai tender a zero. Um resultado importante é que menos 3,4 é maior do que menos 13,6. 13,6, aliás. Esse resultado com sinal negativo, é importante a gente sempre destacar. 13,6 é maior do que 3,4. Mas, menos 13,4 é maior do que menos 13,6. Vamos, então, fornecer dois exemplos, mostrar dois exemplos. Vamos relembrar aqui. Quando o elétron deseja ir do 1 para o 3, por exemplo, quando você quer realizar essa transição eletrônica, o que o elétron tem que fazer? Ele tem que ganhar energia. Se ele quer ir do 1 para o 3. Então, se você quer levar o elétron do 1 para o 3, ele tem que ganhar energia. Quanto de energia ele tem que ganhar? Exatamente a diferença entre os níveis. Bastaria diminuir 13,6 por 1,51. Em módulo, vamos observar essa diferença de energia. Se o elétron está no estado 4, ele vai voltar para o estado 2, por exemplo. Então, fazer uma transição eletrônica do 4 para o 2. O que esse elétron faz? Ele vai liberar energia. Ele vai liberar um fóton. Então, do estado 4 para o estado 2, ele libera um fóton. E a energia desse fóton liberada, pela conservação de energia, é a diferença de energia entre os níveis. Vou fornecer dois exemplos. Um evidenciando, relacionado, aliás, com a absorção, e o outro com a emissão. Exemplo 1. Considere o átomo de hidrogênio e o modelo atômico de Bohr. Um elétron encontra-se no estado estacionário 5 e efetua a seguinte transição eletrônica, estado 5 para o estado 3. Você tem, agora, uma emissão de fótons. Determine a energia, a frequência e o comprimento de onda do fóton emitido na transição descrita. Então, observem essa figura. O elétron estava no estado 5, de maior energia, com a energia do estado 5, menos 0,54. E aí, ele vai realizar a seguinte transição eletrônica. Ele vai para o estado 3. Quando ele vai para o estado 3, a energia do estado 3 é menos 1,51. O que vai ocorrer? Ele vai para um estado de menor energia. Ele vai liberar um fóton. A energia desse fóton é igual à diferença de energia entre os níveis. Então, basta diminuir. Menos 1,51 menos, menos 0,54. Essa energia é um módulo da energia. Vai ter a diferença. Basta você ver a diferença. A energia do fóton emitido é 0,97 eletrovolt. Então, esse fóton tem energia de 0,97 eletrovolt. Sabendo esse resultado, nós conseguimos calcular a frequência e o comprimento de onda do fóton. Assim, nós podemos analisar em que região encontra-se essa radiação eletromagnética. Se está na luz visível, se é infravermelho, se é ultravioleta. Vamos utilizar, então, energia de um fóton é igual a h vezes a frequência. e a energia de um fóton é 0,97, igual a constante de Planck, 4,1 vezes 10⁻¹⁵. Por que utilizamos esse valor? Porque nessa situação, a energia do fóton está em eletrovolt. E a constante de Planck, 4,1 vezes 10⁻¹⁵, elétronvolt segundo, vezes a frequência. Frequência, então, é igual a 0,97, ou 9,7 vezes 10⁻¹⁰, dividido por 4,1 vezes 10⁻¹⁵. A frequência, então, é 2,37 vezes 10⁴ Hz. Qual é o comprimento de onda? Qual é o comprimento de onda? Vamos supor que esse fato ocorre no vácuo, por exemplo. Velocidade igual a λ vezes a frequência. λ, então, é a velocidade da onda dividido pela frequência. A velocidade é a da luz, C, que é a velocidade da luz, 3 vezes no ar ou no vácuo, 3 vezes 10⁻¹⁰. O resultado importante, gente, é que no ar a diferença é muito pequena. Então, aqui, C é a velocidade da luz no vácuo. Mas no ar, a gente vai utilizar esse mesmo valor. Frequência, 2,37 vezes 10⁴, realizando o cálculo, a divisão, temos que o comprimento de onda é igual a 1,27 vezes 10⁻¹⁶. Exemplo 2. Considere o modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio. Deseja-se fazer com que o elétron realize um salto quântico do estado 1 para o estado 4. Agora, do estado 1 para o estado 4, o que ocorre? Você tem um elétron nessa situação e você quer que o elétron esteja nessa situação. O elétron deve receber energia. Letra A. O elétron deve ganhar ou perder energia? Ele deve ganhar energia. Qual o valor da energia que o elétron deve ganhar ou perder? É o valor da diferença de energia entre os níveis. E a B. Qual a frequência e o comprimento de onda de um fóton incidente sobre o átomo de hidrogênio para o elétron realizar a seguinte transferência eletrônica em 1 para E4. Vamos analisar essa situação. Você tem um elétron no estado 1, ele vai receber energia de um fóton, então o fóton vai transferir energia para esse elétron e esse elétron vai realizar esse salto, essa transição eletrônica do estado 1 para o estado 4. A energia no estado 4 é menos 0,85, a energia no estado 1, menos 13,6. Menos 0,85 menos menos 13,6 é 12, igual a 12,75. O elétron deve receber energia. E quanto ele deve receber energia? A energia desse fóton deverá ser igual a 12,75 elétron volt. Sabendo a energia, nós conseguimos calcular a frequência e o comprimento de onda. Energia é igual a H vezes a frequência. 12,75 é igual a 4,1 vezes 10⁻¹⁵ vezes a frequência. Frequência é igual a 12,75, dividido por 4,1 vezes 10⁻¹⁵, a frequência é igual a 3,11 vezes 10⁵ Hz. Para calcularmos o comprimento de onda, V igual a λ vezes a frequência, λ é igual a velocidade, dividido pela frequência. C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10⁸, dividido pela frequência. Então, o comprimento de onda do fóton, temos uma situação aqui de emissão, aliás, de absorção. O comprimento de onda do fóton, que transferiu energia para o elétron, é igual a 0,96 vezes 10⁻¹⁷ metros. Esse resultado, com esse cálculo, nós conseguimos explicar, em termos de cálculo, satisfatoriamente, o átomo de hidrogênio. E aí Música